E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que muita gente tem medo de realizar no celular, né? Que é o root no celular. Eu fiz root no meu celular. Vou explicar por que eu fiz root, como... não como eu fiz, né? Mas resumidamente por que eu fiz, como eu fiz e o que aconteceu, né? E os benefícios e os prós e os contras do root, tá? Mas se você é novo aqui, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, tá? Compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp de Pokémon Go. Bom, como todos vocês sabem, eu uso muito o FGL Pro no meu Zenfone 3. Sempre falei dele aqui, meu Zenfone 3 para FGL Pro. Sempre considerei ele o melhor celular que tem para rodar o FGL Pro por causa do downgrade da PlayService dele. Que quando a gente faz o downgrade, você não precisa instalar nenhuma outra versão. A versão que fica já está pronta para você usar o FGL Pro. Só que o meu Zenfone, infelizmente, né? Como você diz, ele capotou. Ele está com a bateria arriada, que é como a gente fala, né? E eu preciso trocar a bateria dele. Ele ainda está funcionando assim... Ele funciona quando ele quer, né? Às vezes ele liga, demora meia hora e desliga. E eu precisava, ou eu precisava comprar um outro celular para fazer downgrade de PlayService, ou comprar um outro Zenfone, um outro celular mais antigo. Ou eu precisava fazer root no meu S9, no meu S9 Plus, que está com Android 10, está com Android 10, né? Então, eu pesquisei, até tentei ver se eu comprava outro celular, mas como não estou podendo, no momento, comprar outro celular, e a bateria do Zenfone é complicada para achar, é complicada para achar frete aqui para a minha região absurda. A bateria do Zenfone eu achei por R$45, o frete é R$80. Então, para mim, a cidade aqui fica complicado você comprar a bateria pela internet. E aqui eu não achei, então eu fui um jeito de fazer root no meu S9 Plus, tá? Olhei, olhei, busquei vários tutoriais na internet, gente, tá? O root, galera, muita gente disse que ele estraga o celular. Não, não estraga o celular. Você tem que saber fazer, tá? Se você não tiver nenhum conhecimento de internet, de celular, você tem que procurar alguém que faça para você. Eu pesquisei na internet, pessoas que faziam, só que meu amigo, o cara estava cobrando R$150 para fazer root no celular. Eu achei um pouco pesado, R$150 para fazer root, tá? Eu já tinha feito root em alguns celulares meus, eu fiz uma vez no A7 que eu tinha, em 2015, se não me engano. Mas esse S9 Plus com Android 10 eu estava meio receoso, mas eu procurei, procurei, achei um tutorial na internet para o meu celular. Então, se você quer fazer root, já é a primeira dica. Se você quer fazer root no seu celular, você tem que procurar um tutorial para a marca exata do seu celular. Não pode ser, por exemplo, ah, eu tenho um J7. Aí você pega um tutorial para J7 Prime. Não. Você tem que procurar um tutorial para a marca exata, para o modelo exato. Todo celular tem o seu modelo exato. Então, você tem que ir, por exemplo, olha só. Eu fui lá em configurações, tá? Do celular. Vim aqui sobre o telefone. E aqui você tem aqui, olha só, o modelo exato do meu celular, o SMG9650. E o número de série aqui. Então, tem certinho aqui como... Aí eu procurei no YouTube. Encontrei alguns tutoriais. Mas eu assisti... Primeiro, você tem que assistir o tutorial primeiro todo antes de fazer no seu celular. Assisti o tutorial primeiro todinho. Baixei todos os programas, tá? Tudo precisava. E fiz. Foi difícil? Não, não foi difícil, tá? Você só tem que ter coragem para fazer. Eu fiquei assim, ah, vou, faço ou não faço. Mas eu precisei fazer. Se eu não fizesse, eu não ia mais... Ia jogar Pokémon só aqui em casa. Não ia mais fazer o Rage nível 4. Não ia fazer o Rage nível 5. Então, o Fly não ia conseguir mais. Então, eu ia jogar só aqui em casa. Eu fiz. O processo de root foi fácil. Aqui. Em meia hora, meia hora, 45 minutos, eu fiz o processo de root todinho, de boa. Tranquilo, tá? Baixei tudo que o meu celular precisa. A gente chama de o TWRP do meu celular. Baixei os programas. Programa Modim. Tudo certinho. Fez. E fiz pelo Magisk, tá? Que é esse programa aqui, olha só. Esse é o programa Magisk que a gente... Que é o mais aceitável para fazer root para quem vai jogar Pokémon GO, tá? Por quê? Porque ele tem uma... Algo aqui nele que se chama Magisk Ride que ele esconde o Pokémon GO do root, tá? Tá bem aqui, olha. Tudo tá bem aqui. Tudo que tá marcado aqui tá escondido. Ele esconde. Então, você faz pelo Magisk. E quando você vai instalar, que nem eu tenho o meu Pokémon GO instalado aqui, você esconde o Pokémon GO. Porque todo mundo sabe que o Pokémon GO, ele detecta o root no celular. Então, se o celular tem root e não tem Magisk, o Pokémon GO não abre. Então, com esse Magisk, o Pokémon GO vai abrir tranquilamente. Abre tranquilamente, tá? O problema foi para instalar o FlyGPS. Assisti cerca de uns 200 tutoriais no YouTube e não conseguia instalar o FlyGPS de jeito nenhum. Todos davam o erro 12. Todos davam o erro 12. Até que, finalmente, eu consegui achar um cara... Apareceu assim. Eu estava até assistindo o competitivo de Free Fire, tá? Eu não gosto do jogo Free Fire, mas o competitivo eu gosto de assistir, porque coisa competitiva assim é bom. Estava assistindo o competitivo de Free Fire e apareceu lá nos recomendados um tutorial. Eu olhei assim e fiquei... Mais um? Eu tinha até desistido. Fui fazer. Quando eu abri, eu vi que tinha algo que não tinha em nenhum dos outros. Que era um programa chamado Smiley Pet. Fui fazer. Deu certo, finalmente. Depois de quase 2 dias sem dormir, tentando colocar o FlyGPS no Pokémon. Consegui deu certo. Vou deixar o link do vídeo aí na descrição, caso você queira saber como é que eu fiz. O link do rapaz vai estar aí na descrição, tá? Brigadão se você estiver assistindo esse vídeo aí por ter feito esse tutorial e ter me ajudado, tá? E como é que está o jogo aqui Pokémon GO com o Root no meu celular? Bom, galera. Está aqui, olha só. Isso aqui é o GPS Joystick, né? Mais usado para Root aí. Eu estou jogando de boa, certo? Quais são os bugs que eu percebi? Bom, ele fica voltando para a sua posição inicial, para a sua localização inicial. Mas ele volta se você ficar mexendo muito o celular. Se você pegar e deixar o celular, por exemplo, em cima de uma mesa, ou ficar sentado parado com ele em uma posição, jogando, de boa. Raramente ele vai voltar para a sua posição inicial. Agora, se você ficar movimentando, sei lá, para um lado, para o outro, mexendo no celular, para um lado, para o outro, andando na casa, ele vai ficar dando esse bug de voltar para a sua posição inicial. Já assisti vários outros tutoriais, disse para você que vim aqui nas configurações e marcar aqui esse AGPS Reset. Marquei, mas mesmo assim, continua voltando. Atrapalha? Não tanto, tá? Não tanto. Dá para jogar de boa, é só, por exemplo, no meu caso aqui, quando eu volto para a minha localidade, como eu tenho uma Pokéstop aqui em casa, volta e eu tenho que ter cuidado para não tocar na Pokéstop. Porque senão vai dar... Eu levo SoftBan? Não, quando eu volto para a minha Pokéstop, por exemplo, eu estou jogando no Ibirapuera, volta para a minha localidade e depois volta para o Ibirapuera, eu não tomo SoftBan. É como se fosse tipo um teletransporte do Goku mesmo, foi e voltou, certo? E no resto, galera, está de boa, está de boa, eu vou até iniciar aqui, vou para o Ibirapuera com vocês. Quando iniciar, você tem que assistir esse comercial aqui, mas é pequeno, em 5 segundos. Eu vou até para o Ibirapuera, porque tem o dia, né, do All of Hort hoje com a Clay Ferry. E eu quero aproveitar para pegar experiência para ir logo para o nível 40, tá? Então, está aqui, olha só, de boa. E vou abrir aqui o Pokémon GO. O problema do Hort no Samsung é que ele quebra a questão da segurança, como ele quebra em qualquer celular. E aí você não consegue mais ter a pasta segura no Samsung, tá? Olha só, já estava até aberto, mas vai abrir agora aí, ó. Então, você não consegue mais ter a pasta segura no Samsung. E o que isso impede? Bom, com a pasta segura, eu podia ter até 4 jogos instalados de Pokémon GO no meu celular. E a pasta segura, só posso ter 2. Eu ainda estou pesquisando, ver se tem como colocar uma pasta segura no Hort para ter as minhas 4 contas, todas ativas no Pokémon GO. Fora isso, galera, está de boa, olha só. Olha, eu estou com o celular paradinho aqui. Vamos fazer um teste agora. Se eu mexer o celular, vamos ver aqui. Olha, não voltou, né? Só porque está em online. Não voltou para a minha posição inicial. Mas, a galera, olha aí, ó. Vou, vou aí, viu? Foi e voltou, olha, viu? Viu aí? Foi e voltou para a minha posição inicial. Foi para a minha cidade e foi para a posição onde eu estou e vira. Mas, mas, galera, não atrapalhe, não dá soft ban, tá? A galera diz assim, ah, mas tem gente que fala que com o Hort você não leva ban. Galera, leva, tá? Porque você está usando o Fly. O Hort Magisk, ele só faz esconder o Hort do Pokémon GO. Mas, nos seus registros lá do Google, vai estar que você está viajando de uma cidade para outra rapidamente. Por exemplo, estava na minha cidade e foi para outra. Então, não é 100% infalível, certo? Não é 100% infalível. Você pode levar ban. De algum jeito, você pode levar ban, certo? Mas, para quem já usa Fly, o risco é aceitável, certo? Ainda está aparecendo o Lona Tune. Não peguei. Vai que eu pego um Shiny aqui com vocês? Não, né? Olha só, esse Magma aqui, tá? Então, galera... Para quem quer fazer Hort no celular, eu recomendo nas seguintes situações. Por exemplo, você não tem outro jeito. Se você não tiver outro jeito que nem o meu, ou você tem que comprar um outro celular, ou você tem que praticamente parar de jogar, eu aconselho a fazer Hort, tá? Mas, o Hort é recomendável para quem tem celulares que não atualizam mais. Por exemplo, eu poderia fazer Hort no meu Zenfone 3. Seria melhor fazer Hort nele, se ele tivesse em perfeito estado. Porque ele é um celular que não atualiza mais. Esse meu S9 Plus aqui, ele está no Android 10. Talvez ele vai receber o Android 11. Talvez, depende da Samsung. Mas, se ele receber e eu quiser atualizar, eu tenho que fazer isso manualmente, através do meu computador. Agora, por exemplo, tem gente que perguntar... E tem Hort para S10? Você que tem um celular lançado, por exemplo, no ano passado, 2019, 2020, não é muito aconselhável você fazer Hort. Só se você for o caso mesmo, tá? Porque são celulares que vão receber atualizações futuramente, tá? De Android e atualizações de segurança. Então, para fazer Hort nesses celulares, pode fazer? Óbvio que pode. Mas, se você quiser atualizar, você tem que fazer manualmente. Então, você precisa ter o conhecimento de computação, de celulares, para fazer, baixar atualizações e instalar. Certo? Agora, você que tem celular aí, olha, antigo, amigo, é a melhor coisa fazer Hort para poder jogar Pokémon GO. A melhor coisa. Porque aí você pode instalar, olha só. Você instala esse GPS joystick e você pode andar tranquilamente pelo mapa, que nem eu estou andando aqui agora, sem aquele clavamento do FGL Pro. Essa é uma das melhores coisas que tem, olha. Risco zero de dar erro doze, tá? Risco zero de dar erro doze. Se eu não me engano, é zero. Praticamente é zero. Erro onze. É difícil. Até a Cogicora comigo não deu. E você tem essa tranquilidade de ficar andando. De boa, fica andando pelo mapa, tá? Atrás de raids, de Pokémon, não tem que ficar aquela coisa... Não tem o risco de ficar perdendo Pokémons em raids, porque no Zenfone eu perdi vários Pokémons em raids. Por quê? Porque dava erro doze, saía do jogo, entrava de novo e dava raid completada, tá? Perdi vários assim. Vamos até ver se tem uma raid aqui para fazer aqui perto. A galera não está muito fazendo mais raids de Zeco não, né? Vamos ver se é Shiny aqui. Não, não é Shiny. Tá? Então, galera, fica aí essa minha dica. Se você quer fazer root no celular, procure alguém que saiba fazer na sua cidade. Ou se você sabe fazer, baixe todos os programas certinhos. Lembrando que todo mundo que faz root já tem no início do vídeo. E a pessoa não se responsabiliza por qualquer dano no seu celular, tá? Então, dá conta e risco da própria pessoa. Pode quebrar seu celular? Diga assim, quebrar sistema? Pode. Pode dar ruim, se você não souber fazer direitinho, tá? Mas, se souber fazer, se você puder pagar, é a melhor coisa fazer root no celular para jogar Pokémon GO, tá? Ou você compra o celular antigo. Compre um, se você puder, comprar um Jota, aquele celular de 200, 300 reais que as pessoas estão, para fazer um root. De boa. Tem gente aí que vende celular já com root, cobra 150 para fazer root, aí vai dar condições de cada um, né? Mas, no meu caso, eu vim trazer esse vídeo para vocês, para mostrar isso para vocês. Agora sim, eu posso procurar pensar em fazer lives aí. Quem quiser live, deixa aí nos comentários quem quer live aí, em ninhos aí. Vou me inspirar no Cagalho Silva, grande Cagalho. Valeu, garoto. Se você estiver assistindo esse vídeo aí, vou me inspirar em você para fazer lives. E posso trazer conteúdos agora bem diferentes para vocês dentro do Pokémon GO. Dicas também aqui, tá? Então, um abraço aí, que você possa ter gostado. E se você está com dúvida de fazer root, a minha dica é sim. Mas, se você não souber fazer, procura quem saiba fazer. Está tudo de boa. Então, um abraço aí e até a próxima. Fui!